Bom dia gente, boa tarde, boa noite para aqueles que assistem os nossos vídeos aqui no canal Gente, vocês que tem noção do calor que está nesse lugar E não só eu que estou assim não, tá? Tem muita gente que está sem cálcio, porque aqui tem mosquito E o mosquito, graças a Deus, ainda não me picou Gente, vocês lembram da nascente que ainda não passava por aqui? Olha isso aqui, olha o barulhinho Essa nascente aqui secou há muito tempo E quem assiste aí os nossos vídeos antigos Sabe que aqui passava uma nascente Que vem lá de cima, que eu falei que não dava nem para ver Dava para fazer uma piscininha aqui para ali Hoje nós vamos escolher bequerraba, cenoura Para poder colocar no feijão Então aqui também mostra esse pé de limão aqui, olha Aqui, meu pai, olha o tamanho, meu irmão Aqui, você falou que tem limão pequenininho, aqui Olha o tamanho Tá vendo? Uhum Aqui, olha Ai, eu amo esse limão Mas é o limão normal Dá esse aqui, olha Está cheio de lâmina para você passar Como é que é o nome disso aí? Isso aqui é cenoura Agora eu vou tirar, olha Olha isso Eu vou tirar só uma Está estragando já É, porque eu não A gente aqui não usa muito Só vou tirar uma Não, pode tirar tudo Não, só me estraga Tira os três aí Ó, umas que saíram assim Aí saíram assim Vou deixar aí Tira mais as duas Não, vou tirar bequerraba Aí bequerraba eu coloco no Olha só como é que o coentro também desenvolveu com essa chuva Ah, chovendo tudo Ah, vou deixar para tirar a semente Dá para tirar ela também Ó, deu errado aqui não É, deu errado aqui não É, essa aqui Essa daqui, ó Pequenininha Que a gente já aproveita e coloca tudo no feijão Pode tirar tudo É Já passou É, já passou da época Esse aqui, ó Te inventa Esse aqui eu vou deixar Então aqui não tem nem nada Pode jogar Não dá mais certo não Pode tirar Ela não nasce de novo não? Só se fosse uma raiz É Esse aqui dá para a gente colocar no Nossa, o tamanho do pé de De milho De milho Nossa Olha isso Que lindo Gente, a chuva Deu na tanto que vai poder crucer, hein Ó o que é de milho Café Pegou uma Uma coelhinha Olha, ele também já está quase na hora de coelhar, ó Está deixando aí Ó, pegou o pequinho, ó Diabo Uhum Ó, pegou o diabo O coelho Que talvez já está dando até perdão Ai, linda Que máximo Apaixonada Esse aqui daqui a pouco está tomando a folha Olha o tamanho da cebolinha Rapaz, olha o gaturão Como é que está cantando, velho Gaturão Rapaz Tempo que eu não via Que calor Quente demais Olha o pequinho Dá para fazer um para passar água dentro dele Tão grosso que está É, é Por cada chuva Olha isso aqui Esse está doido Vou até tirar um Dá para colocar no feijão Que ele vai cozinhar Feijão Ah, por isso que o papai jogou ali, ó Um negócio de semente de milho É, de milho Ali eu já tinha jogado um semente de milho E os mosquitos estão agora sentindo na minha perna Pena que a gente só vem para o final de semana aqui, né É, e a gente olha que está frio aqui, gente Eu vou tirar assim, ó Para colocar no feijão E aqui também eu coloquei Eu coloquei também bastante semente E aqui daqui a pouco vai dar semente também, ó Depois que secar, né Lógico Gente, já vai deixando o like Compartilha Para a gente estar fazendo mais vídeos para vocês Deixa eu botar isso aqui Eu vou tirar aqui porque eu vou colocar no feijão Um pezinho de corpo Para a gente almoçar É isso aí, mais um vídeo para vocês E para eu poder mostrar mais para vocês A gente tem que dar a volta para o lado de lá Porque a gente não vai conseguir passar Porque agora o corregozinho Mostra o corregozinho ali Nossa, o que é isso aqui? Está vendo? A lacraia? A lacraia, hein A lacraia vermelha? Não dá para ver, não Mas se a gente voltar A gente vai ter que passar pelo ladinho É que aí Isso aí deve estar escorrendo Isso aqui sempre passou água Ficou um ano sem passar água aqui Exato Até o pé de goiaba que pegou, ó É, graças a Deus voltou tudo E eu tinha plantado Botei bastante semente de abóbora E eu pego bastante Banana é o que mais tem Laguinho Nessa chuva que deu Nessa chuva que deu Olha lá os pés de maracuco Olha onde está saindo a nascente Vai lá do teu lado, ó Olha lá Sim Por baixo do... Aqui do atalho, tudo no lugar Aqui também, ó Por baixo da terra mesmo Aqui, ó E agora os pés de negócio Para pegar o... É Que tem muita água, graças a Deus Graças a Deus Então, estava um pé de mato Um pé de água Aqui que nasceu Aqui, ó Ah, esse aqui, né Esse aqui é orquídeo É orquídeo É orquídeo Esse aqui não está de água É Não sei se o papai também começou a arrumar Com a história de lá Não estou não Isso aqui é a água espirra É, porque está... Olha Matinho Então, gente Deixa o like e compartilha Que a gente está fazendo mais vídeo Para vocês Porque eu tenho que adiantar Aqui o almoço Porque já está tarde E... Daqui a pouco o povo começa a pedir Daqui a pouco eu começo a tirar a goça Eu não saio do fogão além Eu não consigo filmar mais nada Para vocês Então, fiquem com Deus Deixa o like, compartilha E até o próximo vídeo Se você quiser